E aí galera, estamos mais uma vez aqui de volta. Hoje nós vamos aprender o que é e como nós criamos o arquivo single.php. Uma dica, ele é um dos arquivos de template mais importantes dentro do WordPress. Vamos começar essa aula relembrando o conteúdo de algumas aulas anteriores. Em uma das primeiras aulas desse curso, eu falei para vocês que quando as páginas de um tema WordPress são abertas, entra em ação um mecanismo chamado de hierarquia de templates. Segundo essa hierarquia, existe um arquivo de template principal, que é o arquivo index.php. Nessa altura, eu acho que você já deve estar careca de saber disso. O conteúdo desse arquivo é sempre mostrado, especialmente quando o WordPress não sabe qual arquivo carregar em uma determinada situação. Por exemplo, qual arquivo vai ser carregado quando alguém tentar abrir uma página que não existe no tema? Qual arquivo tem que ser carregado quando alguém faz uma pesquisa no site? Para esses dois momentos, nós podemos ter arquivo de templates especializados. No caso de uma página não encontrada, nós podemos ter um arquivo chamado 404.php, que poderia ter dentro dele um conteúdo dizendo, por exemplo, ops, a página que você está visitando não existe. Você deseja voltar para a página inicial? Algo mais ou menos assim, né? Só que, o que é que acontece quando nós não temos um arquivo chamado 404.php no tema? Bom, o que acontece é que o WordPress não sabe qual arquivo ele vai carregar. E para que o usuário, o visitante do site, não se depare com uma página vazia ou quebrada, o WordPress acaba carregando o arquivo index.php. E é por isso que eu chamo este arquivo de arquivo de reserva. Vocês podem chamar também de arquivo fallback. Por essa razão, né, que em teoria, pelo menos, né, um site WordPress, ele não deveria nunca mostrar uma página quebrada para o usuário. Porque se ele não chama o 404.php, ele chama o index.php para mostrar alguma coisa para essa pessoa que está visitando o seu site. Isso que eu expliquei é o que está acontecendo neste exato momento no nosso tema. Quando nós clicamos em qualquer link que leva a um post, como nós não temos um arquivo de template específico, especializado, né, para ser carregado, o WordPress está carregando para a gente o arquivo index.php. Mas o arquivo index.php, ele não pode ser usado assim, né, de qualquer jeito, em qualquer situação, em qualquer contexto. Por causa disso, nós podemos criar um arquivo de template diferente para mostrarmos um post único do WordPress. E este arquivo é chamado de single.php. Então, vamos criar este arquivo. E, como todo arquivo de template, nós vamos começar criando a chamada do cabeçalho. Então, vamos aqui, get underline header. Fazendo isso aqui, né, quando a gente clicar num post, vocês já vão ver que nós temos o nosso cabeçalho aparecendo lá em cima. E aqui embaixo, vamos chamar o nosso footer. Agora, qualquer coisa que nós escrevemos aqui dentro, ele vai aparecer todas as vezes que nós clicarmos no link de um post. Por exemplo, vamos escrever qualquer coisa aqui dentro, aqui, né. Vamos salvar e olhar novamente o nosso tema. Ok, mas não é essa papagaiada aqui, né, que nós queremos. O que nós precisamos criar aqui dentro é um loop que nos traga o conteúdo do nosso post. E desta vez, nós vamos ter um loop padrão do WordPress mesmo, tá? Nada de loops personalizados desta vez, por enquanto. Antes disso, vamos criar a nossa marcação html. Nós vamos criar uma div aqui com o id primary, primária, né. E dentro dela, outra div com o id main, principal. Isso que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que tem lá nos temas nativos do WordPress, né. É o mesmo tipo de marcação. Aqui dentro, nós vamos criar um container, para que o nosso conteúdo fique todo centralizado na página. E aqui, neste ponto, vai ficar o nosso loop. A única diferença aqui é que nós não vamos precisar daquela parte que diz if have posts. Nós já estamos dentro de um post. Então, nós não precisamos checar se existem posts. Sacaram? Se nós já estamos mostrando um post, né, não faz sentido nenhum checar se existem posts. É claro que existem. A gente está dentro de um. Então, a gente começa direto, né, pelo while. Então, while have posts. The post. E já vamos fechar o while aqui com um end while. Agora, neste ponto, nós podemos optar por chamar o conteúdo todo aqui dentro, ou criar um novo arquivo para esse conteúdo. E eu acho mais limpo, melhor nós criarmos um novo arquivo. O nome deste arquivo vai ser content-single.php. E nós vamos chamar ele através do comando get-template-part. Então, vamos lá. E olha só, para ficar mais rápido, né, eu vou colar aqui o conteúdo deste arquivo que eu deixei separadinho aqui, né. Porque, na verdade, aqui não tem muito segredo para vocês. Então, eu vou colar aqui. Ó, deste código, a única coisa que vocês nunca viram é este trechinho aqui, ó. Eu estou usando uma função do WordPress chamada DID para mostrar a palavra post seguida do ID de cada post. Isso depois, se vocês analisarem o código, né, pode ser uma mão na roda quando nós quisermos estilizar cada post em específico. Porque cada post vai ficar com um identificador próprio, né. Por exemplo, post-123, post-789. Além disso, nós criamos um header aqui, né, HTML, com o título. Vocês podem notar que o título está dentro de um H1, né, já que é o cabeçalho principal da página. E ele não possui nenhum link, já que a gente não precisa mais do link, né. Porque a gente já está dentro do post. Para que vamos querer um link? Aqui embaixo, nós temos o conteúdo completo do post. E é isso. Vamos, então, salvar isso aqui. E, abrindo o link de post, nós temos a nova visão do post único. Como vocês estão vendo aqui, né, nós temos uma aparência bem diferente do que nós tínhamos antes. Por exemplo, antes nós tínhamos uma imagem destacada do post que estava vindo lá do index.php e agora nós não temos mais nada aqui, ó. E ao invés do resumo do post, nós temos o conteúdo completo do post. E isso agora está funcionando para todos os lugares nos quais nós temos links que carregam posts. Legal, né? Mas ainda está faltando uma coisa. E se o nosso visitante, ele quiser fazer um comentário no nosso post, como é que ele vai fazer isso? É o que nós vamos aprender a fazer na próxima aula. Então aguardo vocês lá na próxima aula. Até lá! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti